A FAMÍLIA Família, um projeto de Deus Eu quero fazer uma pergunta para você. A sua família é unida ou é desunida? Claro, existem situações e situações, existem histórias e histórias. Mas quando a gente tem a oportunidade de manter a família unida, isso é uma bênção. E o Senhor nos acompanha, nos ensina, nos orienta, a palavra é, ela é conclusiva em relação a isso. A ideia que nós temos hoje aqui, nesse programa, que é o programa Família, um projeto de Deus, é de falar um pouco sobre esse assunto hoje, mas nós estamos numa sequência onde nós estamos abordando tudo à luz da tecnologia nos dias de hoje. De que maneira a tecnologia interfere na união ou na desunião de uma família? Vamos refletir juntos sobre isso. Eu, pastor Luiz Eugênio, professor Luiz Eugênio e as meninas de Organização e Método. Eu gostei desse grupo. Professor Luiz Eugênio e as meninas da Organização e Método. Luiz Eugênio, é Pai do Senhor. Pai do Senhor. Vamos aí. Amém. Professor que aprende, não ensina. Isso. Fernanda, Kézia, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Prazer mais uma vez estarmos juntos aqui. Bom, feita a pergunta, nós vamos agora passar a palavra ao pastor Luiz Eugênio para que ele leia o texto da palavra e faça uma breve reflexão para que a gente entre na parte prática para as famílias desse assunto. Vamos lá, meus irmãos, mais uma vez aqui. Êxodo 12. A instituição da Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falar a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas, as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Aqui, o texto fala sobre o cordeiro presente nas famílias, nas casas, porque o cordeiro era o alimento daquela família e era o livramento da família, né? Esse cordeiro. Então, na verdade, temos que lembrar o seguinte, o Senhor Jesus, que é o cordeiro de Deus, presente na família, que vai ser o alimento e o sustento dessa casa. Nessas horas difíceis que vivemos, que, na verdade, a igreja que vai ser arrebatada, é a igreja que precisa de discernimento, ter discernimento. Nós estamos aí agora perto do trombeta e festas, estamos no preparatório, as famílias, todo mundo procurando, trabalhando para convidar, para evangelizar, e o digital tem sido usado, crianças evangelizando, todo mundo aí. Então, esse é o momento que nós vivemos, que podemos dizer assim, tem os benefícios para a igreja e para nós também, esse momento que nós vivemos, um momento profético de grande alcance, né? De grande alcance. É muito importante. Muito bem. Bom, essa pergunta aqui, é o tema da edição de hoje do programa, é uma pergunta que, de certa forma, já foi abordada aqui em algum momento, de uma maneira mais superficial. E o pastor Luiz Eugênio, ele trouxe, estávamos fora do ar conversando aqui, trouxe aquela situação, né, Luiz? Onde a família, às vezes, está num restaurante, sentados à mesa, mas ao invés de estarem conversando, está cada um com o seu celular, né? É como se fossem quatro pessoas isoladas ali, quatro pessoas solitárias, sentadas à mesma mesa. recentemente, eu vi um grupo de jovens, umas garotas, que estavam sentadas, amigas, que há algum tempo não se viam, e sentadas, e cada uma no seu celular, inclusive, no momento em que eu falei, poxa vida aqui, né? Vocês estão uma do lado da outra, e estão com o celular, e duas delas falam, não, inclusive, nós estamos conversando, uma com a outra, que pelo celular. É. Então, quer dizer, a tecnologia pode causar esse dano de uma família desunida pela falta do hábito da relação social? Nós temos falado, pastor José Pai e Senhor, da importância de ninguém ocupar o lugar de referência para os filhos, mais do que os pais. Então, nós temos uma grande preocupação com a conexão entre pais e filhos. Nós cremos que o Senhor vai nos dar essa bênção de viver, neste tempo, uma maior conexão entre pais e filhos. Mas, quem é quem tem condição maior de ensinar? Quem já tem um tempo maior de vida. Então, esperamos que sejam os pais a ser uma referência para os filhos. Se estamos em quatro, numa mesa, como que os pais são os primeiros? As crianças têm celular porque os pais deram. Eles não têm condição de ter o celular por conta própria. E aí, eles vão tomar o celular das crianças, mas vão ficar no celular? Então, que referência nós estamos sendo para os nossos filhos em relação a esse modo de nos conectar? É a internet, é o meio digital que está separando pais e filhos? Não. Então, há um benefício no uso da internet, das telas? Também há benefícios. Mas nós estamos falando de um uso que pode ampliar, fortalecer o nosso vínculo familiar. Isso é muito importante. O pastor Luiz Eugênio lê um texto, Nós estamos o tempo inteiro pensando nisso, Cordeiro à Mesa, como é a nossa mesa, como é o nosso relacionamento, como é a nossa conversa e como é a nossa postura no uso das telas de modo excessivo, que também repercute no modo como as crianças vão se posicionando. Então, elas sabem conversar? A gente tem assunto com os nossos filhos, independente da idade, com as crianças da igreja? Como é que você conversa com uma criança pequenininha? Como é que você puxa um assunto que seja com uma caneta, faz uma carinha no dedo, puxa uma conversinha aqui? Então, assim, tem tantas formas de a gente começar uma conexão com coisas simples, mas às vezes parte de nós, né? E nós precisamos ser essa referência de um uso que vai ampliar a nossa conexão e não limitar a nossa conexão. Se a gente pensar no uso educacional da tecnologia, são muitos os benefícios. O que nós estamos chamando a atenção é quando eles são quase que usados de uma forma exclusiva, como se só existisse isso, não é bem assim. No caso da nossa família, como que a tecnologia tem nos ajudado? A gente consegue conversar com os nossos filhos quando a gente não está perto? A gente consegue conversar com os familiares? A gente consegue fazer uso agora dos recursos que a inteligência artificial pode nos ajudar? A gente usa as tecnologias para ampliar fontes de pesquisa, de estudos, de conhecimento, inclusive geográfico, de outros lugares, né? Planejar coisas juntos em família, isso não é tão maravilhoso. Então, chamando a atenção para aquela pergunta que foi anunciada, quais os benefícios? São muitos. E qual a referência que nós estamos dando para os nossos filhos? E essa é a pergunta que cada um de nós temos que fazer uns para os outros, né? Eu queria fazer um... Vamos dizer assim, quais são os benefícios? Eu queria botar alguns benefícios que eu não posso esquecer. Primeiro, a gente fala em celular, mas, na verdade, o mundo digital não é só celular. Existe o videogame, existe televisão também, tudo isso que faz parte desse mundo digital, né? É, a gente vive uma conectividade, né? Multiplataformas. Exatamente. Então, você tem o celular, o tablet, a televisão, o computador, que todos falam entre si. Então, vamos lá. Eu tenho alguns pontos que eu queria considerar. Primeiro ponto, vamos lá. O menino que mexe com videogame, eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, eu jogava videogame com ele. Eu não sei se eu ganhava, porque era bom, mas eu sempre ganhava, porque eu estava ganhando, porque eu tinha aquele negócio. Agora, o videogame... Veja só, vamos lá, o videogame... Vamos dar videogame para o celular. Vamos lá do videogame. Existem jogos que incitam a criança a ter mais agilidade, certo? Ela tem que ter agilidade para vencer aquelas etapas, tudo ali. Então, desenvolve o raciocínio, a agilidade da criança, desenvolve o pensamento, que às vezes ela tem que pensar, o que ela vai fazer em situações que ela está ali. Então, tem que pensar em tudo. A questão também de curiosidade. Hoje, nada fica sem informação. Antigamente, você pesquisava, tinha, por exemplo, Josias, não sei se Josias tinha. Deve ter, Josias é muito culto, é um alto gabarito. Nós tínhamos a Barça, que era o bom para a gente. A Barça, a enciclopédia Barça. A enciclopédia Barça era tudo. Então, a Barça, quem tem a Barça tinha tudo. Tinha tudo, porque, pô, a gente não achasse ali, você estava perdido. Hoje, nada fica sem ser entendido. Tudo tem informação na internet. Até o que você não pensa, você buscou, o jovem tem a facilidade, tem a informação, às vezes não tem o conhecimento, porque o conhecimento requer o estudo maior. Mas tudo isso. Agora, vem. Então, vamos lá. Ensina a pensar. Aprende. Não vou dizer que não aprende, que aprende também. Ensina também uma coisa que eu acho interessante, você, quando fala videogame, você ensina a concentração também. Você passa a ter concentração. Você tem que concentrar, você vai perder. Tem aqueles inimigos, não sei se você jogou isso também. É, já, já. Não era tão bom quanto você, mas eu joguei. Não era bom. Tem que lembrar também o seguinte, desenvolve também a coordenação motora, porque tudo isso são benefícios que a tecnologia traz. Então, temos que lembrar que a criança, o adolescente ou jovem vai ficar muito melhor informado, está mais informado sobre as coisas. Mas hoje, qualquer coisa, qualquer dúzia, pesquisa na hora, já tem informação ali na hora. Pode ser que ele não aprenda, mas a informação está às suas mãos. Então, é um mundo de muita informação. As pessoas não só estão informadas sobre tudo. Hoje, as pessoas... Por exemplo, eu me lembro quando eu era jovem, eu viajei, eu fui para o Iraque, trabalhei no Iraque. Então, eu criei na Babilônia Antiga, conheci a Babilônia Antiga. Aí, não tinha GPS, não tinha... Esse negócio que hoje indica o caminho e tudo. Como é que eu não fazia? Peguei a foto com aquela torre da Babilônia, aquelas torres da Babilônia, e a foto... Eu não sabia falar árabe direito, né? Até hoje, eu não aprendi a falar o árabe direito. Veja só. Aí, eu peguei a foto, fazia assim, ó. Chamava, parava o carro no meio do deserto, falava, ó. Apontava para o sujeito árabe, o árabe. Como é que eu chego aqui nessa cidade aqui? Ele falou, vai aqui. Aí, eu fui 500 quilômetros, cheguei na cidade. Hoje, você tem... A tecnologia tem o documento, você chega lá e diz lá, pô, vai aqui. Gente, parece que sempre existiu, né? Não. Então, veja só. Como sobrevivemos. Hoje, nós temos um benefício muito forte, rapaz. Você chega na cidade, tem hora que... Antigamente, precisava de boca para ir a Roma. Hoje, nem isso precisa mais. Não, já disse, boca... Em boca, você vai. Mudo, que eu era... Eu estava mudo, porque eu não sabia falar. Pode ser mudo mesmo. Então, veja só. A tecnologia hoje faz todos esses benefícios para o jovem. Ele quer ir no local. Ele quer ir em alguma... Um local que você decidiu uma coisa. Ele bota ali, já vai, chega. Então, essas facilidades vão existindo. Agora, tem uma coisa que vai se tornando hoje em dia. Agora, vamos para o lado mau. Vamos para o lado mau, pode fazer o lado bom. Isso. Eu estava vendo um negócio aqui, José. Eu achei interessante também, que eu queria até falar. Os jovens... Eu tinha um negócio que eu anotei aqui. Não, peguei aqui. Olha só. Os jovens... 97% dos jovens usam a internet. Passam mais de 10 horas por semana. Agora, tem um detalhe aqui. O jovem, 66% deles sabe operar jogos de computador, mas 14% não sabe amarrar os sapatos. Não está sabendo amarrar os sapatos. Veja só. 57% sabe utilizar aplicativo de smartphone e 50% não sabe o caminho de casa. Nossa. Então, se você tiver a senha ali, não sabe como chegar em casa, não. Então, estão tão acostumados ali com... Então, às vezes, é preciso tirar um pouco desse foco, porque senão você não sabe viver sem aquilo. Hoje... Hoje tem aquele jovem que faz assim, eu vou fazer um jejum. Fazer um jejum de celular. Rapaz, é difícil, hein? Eu acho que um jovem ficar uma semana sem celular, você consegue? Um adolescente dizer, não, vou ficar uma semana fazendo um jejum aqui. Tem uns negócios que eles falam no jejum. Não sei nem se existe isso. Melhor obedecer do que sacrificar. Eu sei que existe isso, mas tem uns que botam uns propósitos diferentes. Mas eu digo uma coisa seguinte, você não pode criar... É muito bom a tecnologia para tudo isso, você não pode criar essa dependência tão forte que a sua vida não existe ser isso. Existe vida fora disso, como diz o outro. Existe vida fora disso. Existe uma pirâmide de prioridades na vida do homem, que é chamada Pirâmide Maslow, que tem a base da pirâmide e as coisas que vão sendo... Quer dizer, ele vai do essencial ao supérfluo na vida do homem. E, por exemplo, uma das coisas que é essencial hoje na vida do homem é a bateria de celular. Está lá na base da pirâmide. Você comer, beber, dormir e tem o celular carregado. Tem o entendo. Por favor. Tem o petô perto da cama. Tem que ter, né? Esses dias, a minha filha precisou de um atendimento, nada grave, mas que ela precisou ir ao hospital e ficou lá ali em observação. E a primeira coisa que ela entrou na sala de observação que ela procurou foi que tinha uma tomada para carregar o celular. Então, é uma realidade que nós temos hoje na vida do ser humano. Mas aqui... Bom, nós temos aqui, então, aspectos positivos... Tem aspectos positivos. E aspectos negativos. Exatamente. Certo? E aí eu volto a um assunto que nós tratamos numa outra edição, onde nós falamos um pouco sobre tempo. E a Fernanda falou sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria e o que ela preconiza do ponto de vista de tempo de uso de telas. Nesse caso, eu, pai, eu posso aproveitar esse tempo para usar, para que ela tenha um tempo para o lazer, para entretenimento, para conversar com os amigos, mas também eu preciso preparar essa criança para o futuro, que está totalmente voltado para a tecnologia. Ela não pode ser um analfabeto funcional. Então, eu posso usar, então, esses recursos positivos dentro desse tempo? É interessante isso? Porque, Josia, tem que lembrar, nós falamos aqui, existem filmes infantis que são interessantes. São, são. São histórias que... Inclusive, com noções de moral. E com noções de moral, de ética e tudo mais. Não é isso? Então, é possível a gente pensar... Antes de você falar, por favor, Fernanda, é uma pergunta que eu coloco à mesa aqui, você que está nos assistindo. Inclusive, se você sabe disso que eu vou perguntar, coloca lá nos comentários. Põe lá. Onde encontrar, onde o pai e a mãe podem encontrar recursos da tecnologia que são positivos, são bons, como o Luiz colocou aqui. Então, está a pergunta. O pastor Luiz Eugênio foi colocando os benefícios e ele inicia assim, se nós sabemos selecionar, a gente consegue ter benefícios desses usos. Então, a Igreja Cristã Maranata está mais beneficiada. Através da tecnologia, nós estamos em todos os lugares do mundo. Se nós pensarmos, onde estão os recursos para as crianças pequeninas? Nos desenhos, que hoje nós temos a animação dos louvores das crianças. Então, a gente tem um recurso que um tempo antes da pandemia, nós não tínhamos com todos os louvores ali para as crianças verem, para as crianças assistirem. A gente pensar, existem jogos eletrônicos que desenvolvem o raciocínio, existem aqueles que desenvolvem a criatividade, que as crianças vão montando. Então, o que é preciso? Selecionar. Existem recursos, por exemplo, YouTube, professores que estão ensinando conteúdos. Eu tive um momento com a minha menina que estava com dificuldade da tabuada. Encontrei uma professora de matemática em que ela foi ensinando a tabuada e ela dizia a ordem dos fatores não altera o produto. Quando chegou na tabuada de 9, a única que ela mostrou para as crianças que não tinham estudado ainda era o 9x9. Todas as outras, ela foi mostrando para as crianças, já tinham. Então, nós temos recursos de conhecimentos até mesmo para conciliar aquilo que eles estão aprendendo na escola. Eu não tenho condições de levar a minha filha para fazer um passeio no Louvre, mas hoje eu tenho um recurso dos museus, todos que a gente pode fazer um passeio, um conhecimento. Não preciso ir a Roma, né? Eu posso conhecer a história de Roma através desses recursos aplicativos que nós temos disponíveis. Então, assim, há muitos benefícios. O que nós precisamos? Nós precisamos selecionar esses recursos e também dar acesso a ele às crianças, adolescentes, para que eles possam conhecer, ver um bom filme, que ensina valores, que ensina limites, o que acontece se não ensinou o limite. A gente faz isso muito, eu trabalho com a literatura, né? Mas tem também nos aplicativos essa condição que dá para a gente ensinar para as crianças. Então, temos muitos benefícios. O tempo inteiro nós estamos falando muito da relação dos pais com os filhos, né? Que é o tema principal. Mas é tão importante quando a gente pensa nas redes de sociabilidade entre os pais, como é bom também ter poder pelas redes sociais, pelos recursos do WhatsApp, do Instagram. A gente falava aqui das perguntas que as famílias mandam para nós, né, Fernando, no Instagram do Grupo Organização e Método. E a gente poder conversar sobre as demandas deste tempo. Tem coisas que ficam aparecendo que é só da nossa casa. E no momento que a gente conversa com outras famílias, a gente vê, não, isso aqui também está acontecendo comigo. Daí, como é que você tem feito na sua casa? E a gente conversa sobre coisas tão simples. Então, essas redes, né, de sociabilidade, de compartilhamento de experiência, de recursos desses que também estão às nossas mãos, eu também acho que vale a pena destacar como um benefício deste tempo, às vezes de pessoas que você não conhece, mas que, pela fé, nós tomamos como referência, né, e ela eventualmente compartilha alguma coisa que tem vivido e você fala, nossa, isso aqui serve como inspiração, né, para o que eu estou passando agora. Então, eu também acho que isso é bacana a gente poder conversar como é bom a gente poder conversar com quem está passando pela mesma situação, se sentir acolhido, né, se sentir orientado de alguma forma. Eu acho que isso também é importante destacar aqui do que nós temos vivido como famílias. O grupo de mães da escola pode ser um espaço de compartilhar o que que nós temos localizado, o que que nós temos selecionado para aquela faixa etária do nosso filho e que a gente pode... E recursos, né, caminhos, nessa rede. Tem algumas orientações, umas dicas, os pais, que eu acho interessante aqui. Primeiro, mantenha-se atualizado. Às vezes, os pais, é o seguinte, os filhos, além de criança pequena, infelizmente, eles têm conhecimento mais que os pais sobre internet, conhecem mesmo. Menino pequenininho, mas tem acesso a tudo quanto é a coisa. Então, vê as novidades da internet, o pai tem que atualizar, porque senão ele vai ter como nem acompanhar o que está acontecendo. Porque eles precisam atualizar. Se ele não tem alguém na casa dele, peça alguém que, na igreja, alguém que possa ajudá-lo a ter algum acesso, alguma informação sobre as redes sociais, sobre a internet. Ele vai ficar num mundo distante. É distante, né? Eu lembro que os meus filhos, um fez medicina, outro direito, né? Os dois começaram sobre filosofia e eu não conheci nada de filosofia na época, até saia de perto. Então, às vezes, nós precisamos buscar o conhecimento. Outra coisa, manter atualizado, não tem que manter. Fique atento, né? Você precisa estar próximo, um adulto tem que estar próximo da criança quando está usando a internet, ele está próximo para ver o que está acontecendo. Não fica muito, não, passadinha, fica próximo. Outra questão importante é o seguinte, limites. Estabeleça o horário que a criança pode usar a internet. Se a criança tem que usar e está usando a rede social, você vai usar tal ou tal horário. Tem que saber limites, porque sem limite, já falamos no texto anterior. Então, tem que ter essa regra. Converse. A coisa toda é conversada, né? Você tem que negociar porque, como diz, o que você negociou não custa caro. Você negociou direitinho com ele, ele aceitou a negociação, explique para ele o porquê daquela regra. Você está protegendo ele. Aqui, meu objetivo é te proteger. eduque, né? Eduque. A criança, às vezes, ela aprende brincando. Então, a educação, falou muito bem, você aprende, a criança vai aprender pelo nosso exemplo, né? A educação é muito exemplo. Você fala, mas você não faz. É outra coisa. Você ore. Ore porque é batalha isso. Nós vivemos um momento de muitas batalhas para que a criança, porque a criança hoje não é igual à criança do passado. ela, você fala, ela questiona. Por que disso? Então, se você botar uma regra e não explicar, tem que explicar. Você explica, você tem motivo. Você fala para o seu filho adolescente ou jovem, o horário de chegar em casa é tal hora. Por quê? Você vai explicar para ele. Tem que chegar a tal hora, por causa disso, disso. A regra da sua casa, cada casa tem a regra dela. Então, você tem que ter regras, porque não adianta você colocar. Eu sempre falo uma coisa, eu considero o seguinte, existe a regra de trânsito, existe a placa de trânsito, a placa de trânsito está ali, você tem que passar 60 por hora. Você passa, às vezes passa 120, 100 por hora. Mas quando tem um radar e você passar 60, você vai ser botado, aí você pisa no freio, não vou pisar no freio. Então, às vezes, é preciso a disciplina, o limite, tem que ter regras, regras claras e regras que às vezes existem punição. O ser humano, é por isso que existem as leis, foi criada a lei, as leis, porque se não houver leis para regular o mundo, o mundo é um mundo sem controle. Então, as leis têm que existir, a justiça tem que existir e as regras têm que existir. Então, na sua casa, tem que ter isso, porque senão, você vai ficar no mundo, numa casa sem controle. Então, o limite é necessário. É dolorido, porque o pai e a mãe não querem botar limite, porque eu fiquei tanto tempo longe do meu filho, se eu colocar ele, vai ficar aborrecido comigo. Não, é isso mesmo, fica aborrecido, mas depois ele vai acalmar, vai acalmar, as regras fazem parte da vida e fazem parte da nossa vida, da nossa casa também. E lá na frente, ele vai agradecer por essas regras que foram colocadas. Exatamente. Bom, o nosso tempo já está esgotado, é uma pena, porque o tema é um tema muito interessante, muito bom de tratar, não é fácil. É fácil, não é. Ninguém está dizendo aqui, não tem solução mágica, não tem... filho não nasce com bula, não tem manual de... que você lê para saber como fazer, de operação, não tem nada disso. Agora o Josiane Cerrado, você tem tempo, rapaz, não tem tempo. Fala aí, fala aí. Vou falar aqui, os riscos para a criança, que é outro detalhe que eu achei interessante. Primeiro, bullying virtual, ou seja, a criança ser vítima de bullying, ou seja, a criança pode ser vítima de chacota na internet, tudo, então, os perigos. Segundo perigo, predador virtual. O que é a questão do predador virtual? A questão de perseguir uma criança, ou adolescente, está sendo perseguido virtualmente, então, existem os haters, os haters não perdoam ninguém, não. Não perdoam, não. E outra coisa importante é a publicação de informações privadas. A criança não tem noção que o endereço da sua casa, coisas da vida dela, não devem ser publicadas. Ela publica o que alguém pede, ela manda endereço, manda... Então, olha só, é a proteção que nós estamos falando da criança nesse sentido. Outra coisa importante é o chamado phishing, o que é isso? Às vezes, um falso e-mail, um falso site, seja de um banco, alguma coisa, alguém manda um site parecido igualzinho ao original, mas não é o original, é falso. Então, é a proteção e os golpes dentro da internet. Hoje, os golpes, não são muitos golpes que acontecem hoje. Rapaz, eu falando em golpe, já acabou o tema, mas vou falar uma coisa que é o golpe, eu gosto de lembrar desse golpe, eu estava dentro de um banco e alguém me ligou, falou, a sua conta foi a que sacaram tanto o valor da sua conta, você tem que entrar agora no seu celular e fazer o aplicativo tal. E o telefone que eu recebi, você é qual o telefone? Da Caixa Econômica mesmo, eu tenho a conta. Da Caixa, eu olhei, da Caixa é isso mesmo. Ainda bem que eu estava dentro do banco, aí eu perguntei a pessoa do banco, vem aqui, eu estou recebendo o telefone da Caixa sobre isso, para dar um aplicativo aqui, como é que eu falo? Não, eles estão agora clonando o telefone do banco também, então liga do banco seu para você. Olha como o negócio está difícil, tem coisa de golpe. Então, rapaz, o mundo está muito complicado para viver nesse mundo, está complicado ou não? Olha só, você falou um ponto aqui, você chamou a atenção para um ponto, do risco de você publicar informações... Criança não tem noção. Pois é, eu me lembro que a minha filha, eu perguntei para ela uma coisa, como é que é o nome quando a gente publica alguma coisa na internet? É postar, muito bem, posta ou não posta, se você posta, posta ou não posta, postar, poste, muito bem, lembra dessa palavra, poste? Poste. Isso que você vai colocar aqui, você colocar em todos os postes aqui do bairro, essa foto que você vai publicar aqui, isso recentemente num programa para os jovens, eu fiz essa abordagem, você colocar em todos os postes do bairro? Não, mas o que você está fazendo é a mesma coisa, à medida que você coloca isso numa rede social, é a mesma coisa, você está colocando em todos os postes, então lembra dessa palavra poste, postar, é a mesma coisa, você está colando nos postes, todo mundo vai ver quem você quer, quem você não vê. Rapaz, eu não tinha pensado isso não, isso mesmo, muito bom, né? Muito bom. Então tá bom, fica aí para ajudar um pouquinho. Bom gente, olha, a gente tem que chegar ao final por causa do tempo, essa é a nossa proposta, a gente vai segui-la, mas na semana que vem, se Deus quiser, a gente continua com mais uma edição desse programa. E eu vou me despedir aqui das meninas de Organização e Método, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastores. Sempre uma alegria estar com vocês. Uma alegria nossa. E me despedindo, pastor, professor e agora, campeão de videogame, Luiz Eugênio. Que coisa maravilhosa. nem tanto, mas é importante. Tá bom. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Família e o Projeto de Deus. Um programa que é muito bom de fazer, muito bom de saber que você está aí do outro lado acompanhando com a gente, seja pela TV, seja pelo nosso canal no YouTube. Se estiver no YouTube, não esquece, vai lá, curte, vai curtir, vai compartilhar esse conteúdo, vai fazer algum comentário lá no chat. Isso é muito bom, é muito interessante, ajuda a dinamizar o canal, potencializa o canal e a gente vai pregar a palavra do Senhor, porque esse canal, além desses conteúdos práticos do dia a dia, também tem muitas experiências, louvores, mensagens, cultos maravilhosos e você está sempre conosco e pode compartilhar para que chegue para mais gente. tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus. para o primeiro André, o Senhor Deus. Amém.